Fala pessoal, beleza? Aqui é The Mellow e estou com mais uma dica do jogo Fishing Planet. Agora é para capturar o peixe Lepomes e Anelos. Então vou mostrar aí os possíveis spots desse peixe aí, difícil de capturar, no rio Mudwater, beleza? Então espero ajudar vocês aí, bora pra lá. Bom, está realizada aí a captura do peixe Lepomes e Anelos, está aí o marvado aí, então fizemos a captura aí do Lepomes, beleza? Vou tentar a captura de outro Lepomes e eu já volto aí com o vídeo. Bom, está aí. Realizada a captura aí do Lepomes e Anelos mais uma vez, né? Estou utilizando aqui, né? O Anzoc número 4 e a Isca Lavras de Mosquito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o inventário. Primeiramente aqui, vou mostrar pra vocês o spawn no jogo, é esse daqui, tá? Bem aqui embaixo no mapa, na previsão do tempo aí, nublado aí, depois aí do meio-dia, beleza? E parcialmente nublado também, aí após o meio-dia e no tempo de sol aí, pode ser das 8 até as 11, acho que também consegue, sempre na atividade alta dos peixes aí. Aqui no inventário, estou com essa vara aqui, com a resistência de linha dela de 3,5 kg. Esse molinete aqui com a força máxima de fricção de 3 kg. A linha de multifilamento de 0,18 mm, com a resistência de 3,5 kg, praticamente também. Estou com uma boia bombinha. O Lider Flu Carbon, aí de resistência de linha dele é de 3,6 kg. Esse anzol número 4, a isca, lavras de mosquito e a altura da boia aí, de 85 cm, beleza? Então, está aí a configuração. Bom, então como vocês podem observar aí, eu estou aqui no último spawn, né? Deixa eu mudar aqui. Os possíveis pontos aí, os spots do peixe são esses aqui, tá? Não consegui outro lugar, por enquanto. Então, vou mudar aqui novamente, apertar o botão para trocar o modo de arremesso. E só fazer aqui um arremesso, aqui mais próximo, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí você com essa dica. Se gostou, deixe o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar novas dicas do jogo Fishing Planet. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Abraço!